E aí galera do Youtube, beleza galera? Galera, nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês tudo sobre itens de heróis Benefícios de itens de heróis, tá? O que que é isso? Eu vou mostrar pra vocês o que cada item faz, tá? O que cada símbolo é e o que cada item faz, tá? Isso aí é um vídeo pra iniciantes, tá bom? Vocês que estão iniciando o jogo aí e não sabem muita coisa, tá? Aí eu vou, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês estarem sabendo aí O que que cada coisa significa dos itens dos heróis, tá bom galera? Então vamos começar aqui, vou mostrar pra vocês Primeiro, primeiro a gente vai saber dos valores dos itens O valor do item é o seguinte galera É a mesma coisa desses valores, desses baúzinhos aqui Aqui no baú de tesouro A gente percebe que tem várias cores aqui, correto? Tem quatro cores aqui Só tá faltando a cor vermelha, né? Que é a cor do titã Então é o seguinte Existem itens dessas quatro cores E mais o item vermelho, tá? Eu vou mostrar pra vocês Esse item de valor verde aqui É o item épico Como vocês podem ver aqui, baú épico É a mesma coisa, é o item épico É um item que precisa ser forjado Pra alcançar a última cor Que é a cor vermelha A cor do titã A cor do item titã Que é a cor vermelha O item mais forte que tem O que que acontece? Também temos o item azul Esse item azul aqui é o item lendário Também precisa ser forjado O item eterno é esse lilás E o item amarelo é o divino Tá, galera? Tá aqui, ó Baú divino é a mesma coisa Item divino, tá? Que é o mais comunzinho que a gente encontra Também não é muito fraco ele, né? Mas ele precisa ser upado pro nível titã Tá? É... Sim Agora eu vou mostrar pra vocês o item Como é que é o item titã Tá? Vou mostrar diretamente lá no item Beleza Vamos ver aqui Vamos pegar qualquer herói aqui O primeiro, o Hércules Tá? E no Hércules a gente possa É... Consegue observar Né? Que tem itens titã Tá? Que é esse item aqui, galera É um item titã Por que que ele é um item titã? Porque ele é da cor vermelha Tá? É um item bem forte Isso significa que ele já alcançou O máximo dele Possa ser que sim Possa ser que não Tá? O que que vai definir isso? Vai definir o número de Estrelas nele Tá? Por exemplo Como vocês podem estar vendo Aqui neste item Ele tem uma só estrela Tá? Bem debaixo das garras Aqui ó Vocês podem ver que tem uma estrelinha Né? Bem em cima de forjar O que que acontece? Aqui Você pode Forjar esse item Mais Quatro vezes Tá? Aí ele vai ficar com cinco estrelas Tá? Vai ser um item cinco estrelas Deixa eu ver se eu consigo encontrar Um item cinco estrelas Tá aqui ó Esse item aqui É um item cinco estrelas Tá? No caso desse item aqui Dá ainda pra modificar ele? Dá Dá sim Só que ele vai voltar Ele vai Vocês vão fazer o processo De refinar ele Vocês não vão forjar Tipo aqui ó Esse item aqui Vocês vão forjar ele Tá? Vocês vão clicar aqui Em forjar E vocês vão forjar ele Pegando qualquer um outro item Tá? E colocando ele Vocês vão forjar ele Vão fortificar ele Tá? Mas A opção de De refinar o item É outra opção Galera Tá? Essa opção de refinar o item Ele vai ficar mais forte Porque aqui eu não tenho Nenhum item Não tenho nenhum item É Porque esse item Que você vai pegar Pra refinar Ele também tem que ser Cinco estrelas Igual ao que você vai Refinar Entendeu? Aqui nesse No caso aqui Onde tem dizer Não há nenhum item De herói Da mesma realidade Disponível Para desmanche Então é isso Que quer dizer Tá? Porque tem que ter Mais um item Cinco estrelas Pra poder refinar ele Vou mostrar um aqui Pra vocês Que eu já cliquei Pra refinar Tá bom? Bem aqui Ó A gente vai bem Aqui nesse ícone E vai bem aqui Esse bem aqui Ó Esse bem aqui Do PCU Tá aqui ó Este item Ele tá refinando Tá galera? Ele tá refinando Quando você refina Um item Ele Volta Pra aquela fase Verde Que é o item épico Volta A ser um item Fraco De nível Baixo De novo Tá? De raridade Baixa Que o nome Diz é raridade O nome Dessas cores É raridade Tá? Então o que Que acontece Ele volta Mas ele fica Mais fraco Ele fica Um pouco Mais fraco Só que ele Ganha Mais um Benefício Tá? Vocês podem Tá vendo Que bem Em cima Aqui no item Tem dois valores Tá? Tem um valor Do lado esquerdo Que tem o símbolo De uma espadazinha Tem o valor De 2452 Que é o valor De força Do item Tá? Isso aqui é o valor De força Do item Tá? Ele dá força Desse lado Do outro lado Ele dá outro Benefício Que é o benefício De petrificar Tá? Esse olhozinho Que vocês olham Verde É como se fosse O olho da medusa Entenderam? É um olho Que petrifica Tá? Então Ele tem 47.606 De Chances De petrificar Essa Esse Essa numeração Ela vai se juntando Com os outros Ícones Por exemplo Além de eu ter Essa chance De petrificar Equipado No herói Tá? Eu também Tenho essa outra Bem aqui No broche Tá? Também Também a chance De equipar Tá? De petrificar No caso Tá aqui 50.365 Ou seja Essa vai somar Com essa E vai lhe dar Uma porcentagem A mais Pra que vocês Possam Ter mais chance De petrificar O inimigo Quando tiver Na luta Tá? Tá bem aqui Ó Chance de petrificar Ele bem aí Ó Eu tenho 21% De chance De petrificar Essa aqui É a soma De todos os itens Que eu tenho De petrificar Tá bom? Então O que que acontece? Esse item Vocês podem perceber Que é um item Divino Tá? E ele Ainda está Em forja Tá? Eu estou forjando ele Pra que ele fique mais forte Tá? Então é isso galera Essas são Então vocês aprenderam o que? Sobre as cores Tá? Já ensinei pra vocês Sobre as raridades Sobre refinar E sobre É Forjar o item Tá? É Agora a gente vai ver Sobre a questão Dos valores Que foi o que eu falei Que a gente ia aprender Tá? É Como eu falei pra vocês Do lado Todo item Do lado dele Tem Um valor E do outro lado Tem outro valor Tá? Então Essa espadinha Representa Força Tá? O item de Força E do outro lado Representa o item De petrificar Tá? Bem aqui A gente também tem Do lado Item de força E do outro lado A gente tem outro item Que é um item raro Tá? É o item De De Explodir Ele explode Estruturas Tá? Esse item aqui Que no caso O nome dele é Chance de demolição Tá? Tá bem aqui embaixo Galera Chance de demolição Eu vou explicar pra vocês Por aqui Tá? Os valores Dos itens Que é melhor Tá bom? Então Como vocês podem ver O nome Dessa espadazinha Tá? É danos Danos Tá? O nome Dessa espadazinha É a força É o dano Tá? O coraçãozinho Quando vocês Vê o coraçãozinho É vida Tá? No caso Bem aqui Galera Esse item Bem aqui Do lado Ele tem a vida Que é 108 E do outro lado Ele tem um outro Item Que a gente Vai ver lá Tá?